Fala pessoal, Igor aqui, tudo bem? Segunda-feira hoje, 11h45 da manhã, acabei de acordar, hoje é meu day off no trabalho. Ontem trabalhei até uma da manhã, cheguei em casa quase as duas. Foi bem corrido, bem puxado, mas hoje eu não vou trabalhar. Amanhã é Anzac Day, é feriado aqui, eu vou trabalhar. Quarta-feira também trabalho, quinta e sexta é minha folga e trabalho sábado e domingo. Mas eu já conversei até com o meu chefe no próximo final de semana, daí eu não trabalho. Muito bom. Vamos lá na biblioteca comigo daqui de New South Wales, uma das maiores bibliotecas da Austrália e a maior biblioteca daqui de Sydney. Bora lá comigo? Acabei de sair daqui de casa, vou de Light Rail, acabei de olhar aqui no Google Maps. A gente tem Light Rail pra conseguir ir até a biblioteca. É bem tranquilo e eu acho que uns 25, 30 minutinhos eu tô lá. Fica quase, quase chegando lá na ópera, ali na região do The Rocks. Vamos lá dar uma olhada comigo. Vou pegar o Light Rail aqui agora, não tô com pressa porque hoje é dia a dia da minha folga. Então tá bem tranquilo, bora lá? Aqui a gente tem um monitor que passa o horário, né? Como eu pego o L3 do Circular Quay. Então em 4 minutos ele vai estar aqui. E é bem no horário mesmo. Aqui é pontualidade britânica. Aqui é dia. Eu desci aqui no centro do Kivibi Esse centro hoje está uma loucura Segunda-feira, inicia o mês Desci aqui, está pertinho Está uns 150 metros Da biblioteca Vamos lá, vamos dar uma olhada Eu acho que vai chover, eu não trouxe blusa Mas tudo bem, vamos lá Rapidinho eu chego lá, beleza? Loja da Kagehauer Do outro lado da rua A Rolex Essa é a rua das relojoarias de luxo Aqui de Sydney Acabei de chegar aqui na biblioteca Eu vou explicar um pouquinho pra vocês sobre a biblioteca Como ela funciona A sua data de fundação E vamos dar uma volta lá dentro Vamos ver como é que é, beleza? Construída em 1905 Por Walter Liberty Essa aqui é a biblioteca Da cidade de Sydney A New South Wales Library Ela é a maior biblioteca aqui Da cidade de Sydney E ela é uma das maiores bibliotecas Daqui da Austrália Agora vamos lá dentro Vamos dar uma olhada como que é Vamos ver os acervos Vamos dar uma explorada, beleza? Vamos ver os acervos Era impossível fazer algum tipo de barulho Falar alguma coisa pra gravar lá dentro Mas eu acho que vocês conseguiram É extremamente imenso, enorme Um lugar muito, muito bonito Eu não consegui falar nada lá dentro Porque o pessoal tava estudando Mas acho que deu pra vocês Dar uma olhada Entender um pouco como que funciona A biblioteca Vamos procurar aqui agora Onde é a galeria de arte Onde é a galeria de arte Onde é a galeria de arte A biblioteca Onde é a galeria de arte Onde é a galeria de arte Onde é a galeria de arte Gravei um pouco ali, um pouco sobre o tema LGBT aqui da cidade de Sidney A cidade é bem aberta a todos esses grupos, seja LGBT Não é um assunto meu para falar aqui, mas a cidade é bem aberta E ela tem orgulho, né? O bairro do Surrey Hills é o reduto da comunidade LGBT aqui Agora vamos dar uma olhada lá na galeria de arte, beleza? Estou entrando aqui numa galeria até que está um pouco escura É sobre alguns livros raros Vamos dar uma olhada aqui, eu vou mostrar um pouco para vocês, beleza? Eu imagino que isso aqui seja alguns livros, algumas ilustrações sobre alguns peixes daqui da região de Sidney Que são livros extremamente antigos, aqui contam um pouco da história de cada animal É bem bacana, é bem interessante Uma coisa legal, ó, daqui de cima você consegue ver o pessoal lá embaixo estudando É imensa essa biblioteca É uma olhada aqui, só lembra o que está ficando ali Uma olhada aqui é uma olhada aqui, de novo, que é uma olhada aqui É uma olhada aqui, que é uma olhada aqui no trips É uma olhada aqui, que é uma olhada aqui no pro Aqui a gente tem um quadro interativo Onde tem todas as pinturas nesse quadro Você vai passando a tela Se você clicar em cima dessa pintura aqui Então ela te fala quem que foi a pessoa que fez O tema E um pouco de uma breve De uma história sobre a pintura Bem interessante, né? Aqui também tem um espaço Onde você pode pegar o catálogo Das pinturas Aqui diz que é um guia de exibição Você pode pegar e levar pra sua casa Ou olhar aqui mesmo Eu peguei um guia aqui pra dar uma olhada É bem interessante Muito bem feito Conta um pouco da história As artes também, muito bacana Não vou levar pra casa, vou deixar aqui Mas é muito legal Conta a história de todas as pinturas Vou dar um exemplo Você tá vendo essa obra de arte? Você vem aqui, ó E aqui diz Use o chão como uma maneira pra você se navegar aqui Pra você entender Então, ó Como que funciona? A gente volta aqui Tá vendo a primeira? Tá vendo que aqui é a porta? Ali tá a primeira Então, vamos dar uma olhada Nesse quadro aqui, ó Então, eu desço aqui Aqui está ele Clico nele Eu consigo ver ele em alta resolução Quem fez é ali Tá artista desconhecido É pintura em óleo e canvas E um breve resumo aqui Então, você consegue ver em alta resolução E um resumo de todas as pinturas Que tem aqui Impressionante demais Ah, pessoal Agora eu entendi A gente tem essas galerias Cada galeria é de uma cor Então, como que a gente tá aqui na laranja agora Todas as obras que estão nessa galeria laranja Estão nesses livros E você pode ver os totens que nós temos aqui Deixa eu achar um aqui Ali o totem Então, todas as obras que estão nesta galeria laranja Estar nesse totem aqui Esse totem, ele tem todas as obras Ó, como vocês podem ver A obra tá aqui O nome de quem fez E um pouco da história da obra Se você pode fazer o quê? Você pode fechar aqui, ó Eu estou tentando explicar um pouco aqui O que tá acontecendo Nas galerias Mas o que acontece É muito ruim falar alto ali Porque o pessoal geralmente fica mais quieto Somente apreciando as obras Então, eu tentei falar um pouquinho mais baixo, beleza? Eu vou ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui Para gravar e mostro para vocês, tá bom? Bom pessoal, foi esse o rolê Eu tentei falar um pouco baixo lá dentro Porque tinha bastante pessoas lá dentro Não queria atrapalhar a experiência de ninguém Espero que vocês tenham gostado É muito interessante Muito bonito Muito legal É bem maior a biblioteca do que vocês conseguiram ver aí no vídeo É imenso É muito, muito bonito Lembra até um pouco aquela biblioteca de Hogwarts Do Harry Potter Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês quiserem algum tema em específico Que eu possa mostrar para vocês Com certeza eu acho que eu vou achar aqui em Sidney, tá bom? Vou ficando por aqui Valeu galera E até o próximo vídeo Tchau, tchau Ah, e não esqueça de comentar Compartilhar E se inscrever no meu canal, tá bom? E não esqueça de comentar